A violência pode estar mais perto do que você imagina. Sempre fomos amigas, ele controlava o dinheiro, o celular dela, nem as minhas mensagens ela respondia mais. Ele controlava muito a vida dela. Às vezes eu conseguia falar com a minha filha ao telefone. E às vezes também eu percebia que ela estava triste e até chorava. Eu queria visitá-la, porém ele não gostava de receber visitas. Eram muitos xingamentos e palavrões. Eu não aguentava ouvir minha mãe chorando. Primeiro um aperto no braço, um soco no olho, depois pegou no meu pescoço. Logo nos entendemos. Eu tinha medo, a dependência financeira, pensar como meu filho se sentiria e perdoei. Mas não foi a escolha certa. A violência venceu. Diga não à violência contra a mulher. Diga não ao feminicídio. Disque 180. Diga não ao feminicídio. Diga não ao feminicídio. Diga não ao feminicídio. Diga não ao feminicídio. Diga não ao feminicídio.